Terceiro dia da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que desistou a isso. Jesus, porém, se inclinou para a frente e com a mão escrevia na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Eles foram se retirando um a um até o último. Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Perguntou-lhe, Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Rezemos juntos. Jesus, Como a pecadora deste Evangelho, Preciso muitíssimo do teu perdão. Com tuas mãos benditas, Toca agora e transforma meu coração. Tão duro quanto as pedras das mãos dos fariseus. Um coração de carne, Que saiba perdoar, Porque foi perdoado por ti. Amém. Jesus, Pelo poder do teu sangue redentor, Suplico o teu perdão E a graça de aprender a perdoar. Jesus, Pelo poder do teu sangue redentor, Suplico o teu perdão E a graça de aprender a perdoar. Jesus, Pelo poder do teu sangue redentor, Suplico o teu perdão E a graça de aprender a perdoar. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, Coloca tuas mãos benditas e ensanguentadas, Jagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças Para conseguir carregar as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, Que suportaram a mais profunda dor, Ao serem pregadas na cruz, Reerga-me e cura-me agora. Jesus, Não peço somente por mim, Mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, Através do toque consolador, De tuas mãos ensanguentadas, Infinitamente poderosas. Eu reconheço, Apesar de toda a minha limitação, E da infinidade dos meus pecados, Que és Deus, Onipotente e misericordioso, Para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, Mãos ensanguentadas de Jesus, Mãos feridas lá na cruz, Vem tocar em mim, Vem, Senhor Jesus. Em agradecimento, As graças, Bençãos e milagres, Que serão concedidos pelas mãos ensanguentadas de Jesus, Através desta novena, Vamos juntos rezar, Um Pai Nosso e um Glória. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.